Olá filhados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Vida e Milagres de São Bento, do São Gregório Magno Papa, com a extra obra Aguia. Quando São Bento faleceu, no ano de 1547, sua obra gloriosa e fecunda estava apenas começando. O grande patriarca dos monges do ocidente haveria de realizar postumamente, por meio dos seus filhos beneditinos, é uma obra civilizadora e evangelizadora colossal na Europa. Sua vida admirável, escrita no ano de 1593, por um quase contemporâneo do seu Papa São Gregório Magno, ainda hoje encanta e edifica as performadas e maravilhosas linhas traçadas pela pena inspirada de São Gregório Magno, tem feito um real bem espiritual a todos que as leem. É uma nova tradução desse livro clássico que a arte preza apresenta ao público brasileiro, certa de estar com isso contribuindo para aumentar a devoção a São Bento, mas não só para isso, também para proporcionar ao leitor de nossos dias os momentos de repouso, sim, de um repouso do qual tanto necessita o homem de nosso século caótico e conturbado, no qual as crises são tão constantes que já passam por ser a normalidade, no qual a agitação, a violência, a insegurança e a imoralidade marcam o dia a dia. E para esses momentos de repouso espiritual e psicológico, que a arte preza com vida e leitura. Esse é um pouquinho do capítulo 27, o dinheiro milagrosamente aparecido. Vou conhecer um pouquinho dessa história do dinheiro aqui então. Tampouco devo omitir o que costumava contar seu discípulo peregrino. Certa ocasião, um homem fiel, oprimido pela necessidade de pagar uma dívida, convenceu-se de que somente conseguiria achar remédio para sua situação se apelasse ao homem de Deus, São Bento, e lhe expusesse a necessidade que afligia. Foi, pois, ao monastério encontrou o servo de Deus, São Bento, onipotente, e lhe expôs as importunas cobranças que sofria por parte de seu credor por dopes e soldos que lhe devia. O venerável pai, São Bento, lhe respondeu que não tinha os doze soldos, mas consolou-o em sua pobreza com essas amáveis palavras. Vai, dentro de dois dias retorna aqui, porque hoje me falta o que queria dar-te. Durante esses dois dias esteve ocupado na oração, como era seu costume, quando no terceiro dia voltava o homem, aflito com a dívida, encontraram-se inesperadamente treze soldos sobre a arca de trigo do monastério. O homem de Deus mandou trazê-los e entregou-os ao necessitado, dizendo que pagasse os doze soldos e ficasse com um para outras despesas que tivesse. Mas retornemos agora ao que me contaram os discípulos que mencionei no prólogo deste livro. São Bento entrega a um pobre endividado moedas de ouro que um anjo milagrosamente depositara em sua abadia. Tem a imagem aqui, né? São Bento pediu a Deus que ressuscitasse o menino cuja alma, após a fervorosa oração do santo, voltou ao corpo também. Um homem sentia mortal a inveja do seu inimigo e chegou a tal ponto de seu ódio que colocou o veneno nas bebidas dele sem que ele percebesse. O veneno não foi suficiente para tirar a vida, mas mudou a cor de sua pele, de modo que apareceram nela manchas semelhantes às da lepra. Levaram-no ao homem de Deus, a São Bento, e na mesma hora recuperou a saúde, pois ao contato com ele, de pronto, desapareceram as manchas. Só um pouquinho da saúde, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu não like, quem não curtiu não deslike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo que você tem achado os vídeos, sugestões de temas e ações para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um enorme pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 2 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que a luta, por conta de um conteúdo ou outro passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem o nosso vídeo, compartilhem os nossos... o canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babes, e até a próxima.